De olho no planejamento para o próximo ano, a diretoria do Palmeiras trabalha para reforçar algumas posições do seu plantel e, o clube deve ter novidades nos próximos dias sobre alguns nomes que a comissão técnica deseja monitorar. Diante disso, o gestor executivo, Alexandre Matos, buscando se adiantar no mercado, traçou uma nova estratégia junto com os demais membros do departamento de futebol do Verdão. De acordo com a Rádio Bandeirantes, o Palmeiras trabalha com uma viagem para alguns países sul-americanos com o intuito de monitorar e buscar dois reforços para o elenco em posições específicas, um primeiro volante e também um novo meia de ligação, a pedido do técnico Mano Menezes. A ideia do treinador Alviverde é trazer um novo reforço para o setor de criação para resolver o problema de criatividade do time e também aumentar as opções táticas. Aos poucos, os palestrinos vão divulgando seus planos para o próximo ano e um dos nomes que também está sendo analisado é o do atacante Rony, do Atlético-PR. O jogador se destacou ao ser campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional na última semana e chamou atenção por conta das boas atuações. Rony, inclusive, foi considerado o melhor jogador da final. Mesmo assim, o clube ainda não decidiu quais serão os próximos passos em relação ao jovem destaque. A ideia pomerense é continuar brigando por títulos, e por isso, trabalha um planejamento junto com o técnico Mano Menezes, com o intuito de trazer jogadores de sua confiança e também sob sua indicação já visando a reformulação do plantel para as competições que estão por vir em 2020.